Do Universo Maurício de Souza Eu acredito que posso descobrir um jeito de viajar no tempo. Quanto tempo vai demorar até você conseguir viajar no tempo de verdade? Ops, eu só tava querendo ajudar. Agora não sei se eu tenho mais medo de cometa ou de gente que não acredita na ciência. Dois Amigos Brilhantes e muitas descobertas incríveis. Viva a ciência! Salve, Galileu Galilei! Vem dançar também, vai! Franginha e Milena, em busca da ciência. Disponível em 27 de fevereiro na Max e no Discovery Kids. Você é engraçada, Milena. Até parece uma personagem de quadrinhos. Quadrinhos? Eu? Imagina, eu sou de carne e osso e melanina.